Meu Deus, já teve alguma obra que você olhou assim e falou, não gostei? Já. Não gostei, foi a que mais vendeu? Não. Foi a mais pedida, por exemplo? Não, porque eu não deixo chegar aí ninguém. Quando eu não gostei, eu pinto de novo. Eu mudo a obra. Eu não acredito. Não consigo. É mesmo? Tenta um dia. Faz essa experiência, não gostei não, mas põe. A próxima que eu não gostei, eu vou deixar. Deixa. Deixa, que tu vai vender. Depois eu te conto.